O Saber Direito desta semana é sobre direito digital contemporâneo. Apresenta direito e tecnologia, fundamentos e normas legais, reformas legislativas pontuais, processo e procedimento e temas desafiadores do direito digital. O professor é Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital. Olá, meu nome é Fabrício da Mota Alves, eu sou professor e advogado especializado em direito digital. Estamos começando agora o nosso curso de direito digital contemporâneo. Vamos abordar ao longo dessas aulas uma sistemática atualizada do direito digital, mais especificamente com relação à evolução da legislação das jurisprudências nacionais desde a edição do marco regulatório da internet, que é o nosso marco civil da internet. Ao longo dessas aulas, temos a oportunidade de discutir como a doutrina jurisprudência tem enfrentado a relação entre o mundo real e o mundo virtual. Não é uma relação harmoniosa, muito pelo contrário, tem sido bastante conflitante. Casos mais extremos, nós observamos como medidas judiciais que tendem a bloquear aplicações da internet, levando essa discussão, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, como nós temos acompanhado ao longo desses últimos anos na sociedade brasileira. Mas isso não impede a discussão em torno da temática maior, a temática geral, que é a regulação da internet no Brasil. O Brasil é hoje um dos países que mais consome tecnologia no mundo. O Brasil é também uma das nações mais usuárias de internet. O público brasileiro é, para as grandes empresas provedoras dos serviços de telecomunicações, mas especificamente dos serviços de acesso à internet, uma das sociedades mais conectadas. E isso, naturalmente, traz repercussões, não somente sobre o aspecto social e econômico, mas especialmente sobre o aspecto jurídico. Como a sociedade lida com a tecnologia? Como os conflitos surgem? Como o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo enfrentam a questão? Nós sabemos que a tecnologia evolui com uma velocidade impressionante, muito mais célebre do que os legisladores são capazes de atualizar no ordenamento jurídico nacional. Mas isso não impede, apesar de toda a ausência e omissão do legislativo, não impede que o judiciário proveja a tutela jurisdicional. Isso, naturalmente, não é uma tarefa fácil e muito menos simples. Há conflitos cada vez mais graves com relação ao uso da internet no Brasil. E nem sempre o judiciário atende adequadamente, porém, dá a resposta necessária para pontuar de forma definitiva aquela controvérsia. Sabemos também que o Executivo, a despeito de toda a ausência de legislação, de toda a ausência de atuação legislativa do nosso Congresso Nacional, não pode deixar de oferecer à sociedade brasileira um governo digital. Se a sociedade é extremamente consumidora de internet, se o povo brasileiro é um dos mais engajados e conectados do mundo, como poderia um Estado soberano, como o Brasil, um governo brasileiro, ser alijado, isolado desse debate? Naturalmente que uma sociedade consumidora de serviços privados necessita também de atendimento público. E isso traz para dentro do nosso curso a discussão em torno da governança da internet no Brasil. E também de um Estado digital. Um governo digital, um Estado digital e uma sociedade digital. Tudo isso nós veremos nesse curso a partir de agora. Sejam todos bem-vindos e espero que tenham um bom proveito com relação ao assunto. O primeiro ponto para discutirmos a relação nem sempre harmoniosa e com muita frequência conflituosa entre o mundo real e o mundo virtual está até mesmo na questão cultural. Hoje, nós ainda insistimos, até operadores do direito têm esse conservadorismo no linguajar em falar de mundo real e mundo virtual. É muito provável que todos que estão assistindo, todos nós que somos consumidores de internet, muitos inclusive que devem estar assistindo através de um canal de internet, todos nós sabemos que o mundo virtual hoje, ele é um mundo bastante real. Não temos mais essa divisão muito bem definida. As relações humanas atualmente, graças ao esforço do desenvolvimento e do progresso tecnológico, elas são cada vez mais dentro, elas ocorrem cada vez mais dentro de um contexto cibernético. Hoje, nós não usamos o contato físico com a frequência que usávamos antigamente. Qualquer um de nós aqui sabe que hoje se comunica basicamente através de aplicativos de internet. Isso é apenas para pontuar um exemplo. As relações econômicas são majoritariamente realizadas hoje através de instrumentos digitais. contratos eletrônicos, consumo digital, consumo de tecnologia e não somente tecnologia, de produtos e serviços através da internet. Nós temos uma profusão no Brasil de pequenas empresas, de microempresários, de pequenos desenvolvedores que cada vez mais envereda para a produção de serviços e a oferta de serviços e de produtos online. Isso tudo, claro, traz uma grande facilidade, potencializa as relações econômicas, potencializa a riqueza nacional, mas há um custo, o custo dos conflitos sociais, que é bastante natural que ocorra. Infelizmente, apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, nós não temos um desenvolvimento da pedagogia, da educação em torno do consumo dessa tecnologia. Pais, adultos, não têm a dimensão do risco que os menores de idade, seus filhos, crianças e adolescentes possam estar correndo através da internet. É muito comum, muito comum mesmo, que adultos responsáveis por menores, simplesmente para o intuito de facilitar as relações, inclusive familiares, intrafamiliares, e não somente essas, as relações sociais dos seus filhos com outros indivíduos da sociedade, que simplesmente entreguem às mãos desse menor um aparelho celular com acesso à internet, sem qualquer tipo de controle parental ou mesmo de restrições parentais. O que dirá monitoramento? Crianças e adolescentes, cada vez mais, acessam a internet, sendo que nem capacidade civil elas têm para formalizar um contrato de prestação de serviço digital. Crianças estão nas redes sociais, usam aplicativos, instalam programas e aplicativos livremente. E isso, naturalmente, representa um risco imenso. Mas não somente isso. Crianças são vítimas especiais, que merecem um cuidado especial. Mas os adultos também têm sido vitimados com muita frequência. Arrisco dizer, sem exagero, que no rol de crimes cometidos na sociedade brasileira, possivelmente os crimes que se realizem através da tecnologia digital, sejam aqueles com maior grau de ascensão estatística. Estamos falando aí de crimes de ameaça, crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria. Estamos falando de uma série de circunstâncias reais, sociais, de ações de indivíduos que são cometidos através da internet com grande facilidade. A grande vantagem do desenvolvimento tecnológico é que a tecnologia se torna disponível a qualquer um. E é um custo cada vez mais baixo. Hoje, você comprar um telefone celular, ou você comprar até mesmo um tablet, e mais, contratar um serviço de internet, tem um custo relativamente baixo. Há estatísticas, há levantamentos bastante interessantes com relação a isso. Há mais pessoas no Brasil com acesso a um aparelho celular, que por sua vez tem acesso a banda larga de internet, do que mesmo pessoas com conta corrente inseridas no sistema financeiro nacional. Isso é extremamente curioso e merece uma reflexão. Claro, a internet vem se desenvolvendo no Brasil já há muito tempo. Desde 1994, nós temos informações de investimento em internet no Brasil. Inicialmente, começou, claro, que para nichos restritos, nichos acadêmicos e do governo. Essa restrição era necessária em função das dificuldades, na época em que a internet começou a se desenvolver no mundo, de permitir que outros entes governamentais, que outros países pudessem compartilhar dessa experiência tecnológica. E tivemos, assim, algumas preocupações no Brasil. Ora, a internet é uma maravilha da tecnologia. Ela vai facilitar, e isso as apostas foram evidentemente certeiras, ela vai facilitar os relacionamentos sociais. Ela vai impulsionar a economia. Então, precisamos controlar, ou efetivamente, ofertar algum nível de regulação sobre a internet. Nosso Estado, em função da sua dinâmica jurídica, da sua construção jurídica, já regula com muita clareza serviços públicos, como o próprio serviço de telecomunicações. Mas e a internet? Como ela se enquadra? Em que natureza nós podemos classificá-la? Juridicamente, ela seria um serviço de telecomunicação? Ela seria um serviço de processamento de dados? Ela seria uma comunhão dessas ações? Como efetivamente controlar? Que órgão do governo seria responsável por controlar a internet? Essa questão foi e continua sendo tormentosa para o governo brasileiro. Justamente porque hoje, como antes já se imaginava, e com muita precisão acertaram esses que imaginaram, hoje a internet é basicamente o meio de comunicação mais potente e mais avançado que nós temos. Isso, inclusive, trazendo discussões sobre perda da eficácia dos serviços tradicionais de telecomunicação. Perda de receita, perda de poder político e econômico desses segmentos de telecomunicação, em função do grande e elevado potencial de desenvolvimento da internet. Claro, questões que se poderia imaginar, mas não se poderia prever com tanta exatidão. Daí, hoje, nós temos uma percepção e uma luta efetiva de vários setores da sociedade pela não regulação ou não controle da internet, especialmente pelo governo, por essa entidade pública abstrata. Há diversos setores, inclusive até hoje, que foram contra e estão e continuam contra a própria regulação do marco civil da internet. Ainda é bastante criticado a despeito de todo o avanço que ele trouxe para a sociedade brasileira. Enfim, vamos analisar nesta aula apenas alguns aspectos iniciais. Como se organizou a internet? Como a internet, efetivamente, no Brasil, começou a ser controlada, começou a chamar a atenção, não somente do governo, mas especialmente da sociedade brasileira. Talvez o órgão mais relevante que nós temos conhecimento de sua existência no Brasil e que tem um impacto muito peculiar sobre a sua natureza jurídica, seja o Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet foi criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 1995. Foi e continua sendo um dos órgãos mais importantes na discussão em torno da internet. Teve um papel primordial, essencial, na construção, desde os debates preliminares, ainda no âmbito do Executivo, até mesmo no encaminhamento da discussão no Legislativo Brasileiro, que foi o marco civil da internet. O Comitê Gestor, um dos patrocinadores dessa necessidade. E se questiona, afinal de contas, por que razão o CGI, CGI.br, teria interesse, efetivamente, em patrocinar discussões sobre regulação da internet se parece tão tentador que a internet deva ser um território livre e desimpedido, sem controle algum, especialmente controle público? Ora, o CGI fez o que deveria fazer. Tendo em vista que a internet nada mais é do que um mero instrumento a serviço da sociedade e a serviço, inclusive, do próprio governo, era importante que esse instrumento fosse muito bem utilizado. Essa utilização depende, naturalmente, de cada um de nós. O que eu faço com a internet determinará o resultado dessas ações. Se será uma ação e uma atuação positiva que traga um benefício para mim e para terceiros, inclusive para a coletividade, ou se será uma ação prejudicial a alguém, prejudicial a um terceiro. A internet é um mero instrumento e, como tal, não pode ser criminalizada. Aqui compreendida uma percepção bastante abstrata do que seria essa criminalização. Seria, efetivamente, a culpabilidade do instrumento, quando as ações humanas é que devem ser, efetivamente, pautadas sobre o aspecto da responsabilidade. Queria chamar uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver qual é. Como a tecnologia se relaciona com o direito? A tecnologia se relaciona, na verdade, com as ações humanas. Como eu dizia agora há pouco, ela é um mero instrumento, ela é produto de um progresso científico da mente humana, produzido pela mente humana, mas a serviço do próprio homem. A tecnologia se relaciona com o direito exatamente na medida em que ela é utilizada pelo ser humano, pelo indivíduo, de uma sociedade, e nessa utilização ela representa e apresenta consequências. Essas consequências dessa ação humana, realizada através da tecnologia, é que vão ditar, efetivamente, como o direito incide sobre a circunstância do uso tecnológico. E é isso que eu dizia agora há pouco. Infelizmente, muitos de nós utilizamos a tecnologia para finalidades nada interessantes, prejudiciais, muitas vezes criminosas. E é extremamente importante observar que a culpabilidade sobre esses entes, esses indivíduos que utilizam, que mal utilizam a internet, deve incidir sobre a sua figura humana e não sobre o meio. Eu chamo atenção a isso, especialmente por um aspecto. Sempre que há um crime ou uma ação que, ainda que não seja prevista na legislação penal, e, portanto, não seja crime, seja moralmente condenável, especialmente pela sociedade, há um intuito muito comum, certamente mobilizado e motivado pelo clamor social, de se buscarem inovações legislativas no Congresso com o intuito de regular aquela conduta. Temos casos cada vez mais frequentes. Talvez um dos mais relevantes e que, até hoje, não é efetivamente criminalizado, seja a vingança pornográfica. Basta surgir um caso de grande clamor social, como esse, outros ainda envolvendo menores, inclusive com essas circunstâncias de indução ao suicídio, indução à automutilação e vários outros aspectos, fraudes, fraudes online, fake news, vários outros aspectos relacionados ao uso da internet, mobilizam o legislador a inovar, a propor matérias com o objetivo de criar novos tipos penais, novas formas de regulação da internet. E a preocupação que eu tenho sobre esse fenômeno, digamos assim, é justamente a qualidade desses projetos, dessas proposições. Porque o intuito que existe, é um intuito muito equivocado, é de se querer criminalizar, aqui, entre aspas, num sentido bastante figurado, de se criminalizar o instrumento, a internet, quando não é esse o objetivo. O mundo inteiro, quando há uma sociedade com um certo nível de civilidade avançado, bastante maduro, nós percebemos que o instrumento não pode ser criminalizado, não pode ser punido, não pode ser culpado pelas ações humanas. Nós temos, sim, que criminalizar ações humanas, condutas reais, condutas danosas, condutas imorais. Essas, talvez, mereçam essa criminalização ou a regulação que se queira dar, inclusive, sobre o aspecto civil ou administrativo. Mas, jamais punir ou querer prejudicar o sistema da tecnologia da informação no Brasil. Isso porque nós precisamos, na verdade, de cultura. Nós temos necessidade de educação. Quanto mais condições nós oferecermos à sociedade de compreender as consequências dos seus atos, inclusive praticados através da internet, mais facilmente o legislador poderá, simplesmente, melhorar a qualidade de suas propostas. E não inovar com proposições pouco eficazes ou sem qualquer eficácia, e até mesmo inconstitucionais sobre vários aspectos. Daí a importância de órgãos como o CGI, que tem entre suas atribuições o dever de opinar sobre matérias em curso no Congresso Nacional. Essa, talvez, seja uma das atribuições mais relevantes do CGI. Entre várias outras, o CGI, no seu artigo 1º dessa portaria 147, define nada menos do que oito competências para sua atuação. Competências essas que têm diversos e diversos aspectos. Não somente o aspecto opinativo, mas, efetivamente, o aspecto executivo, que é o aspecto de controlar com algum grau de regulação o uso da internet no Brasil. Um exemplo. Se você quer criar um site, você necessita de um domínio para esse site, que é um conjunto de caracteres, inicialmente representados por números, que são o que nós chamamos de protocolo da internet, domínios baseados em protocolos da internet, que devem ser traduzidos em nome, serviços de nome de domínio. Esses nomes vão pautar exatamente o acesso que se queira para aquele site. Para o registro desse site, você precisa solicitar alguém. Esse alguém é o CGI. O CGI, através dos seus braços operacionais, tem condição de realizar o registro, operacionalizar a comercialização daquele uso e permitir que se faça o acesso através daquele domínio desejado pelo usuário. O CGI tem essa função executiva de controlar, de administrar o conjunto de domínios determinado pela sociedade internacional, como sendo de uso específico do Brasil, de brasileiros e do governo brasileiro. E tem também um lado opinativo, que ganhou bastante força agora com a edição do Marco Civil da Internet. Nós chegaremos lá na aula respectiva a esse assunto. E não somente isso. O CGI tem esse intuito regulatório da internet, mas ele não controla efetivamente o acesso à internet. Ele controla o uso que se tem através de alguns instrumentos disponibilizados através da internet. E quem efetivamente controla a internet? Ora, em primeiro lugar, estamos falando de tecnologia da informação, a serviço da comunicação. Então, não seria demais imaginar que, entre as pastas públicas da governança brasileira, uma delas, particularmente, exerça algum grau de influência sobre isso. Estamos falando aí do Ministério de Estado das Comunicações. Ainda lá em 1995, foi editada uma norma, norma número 4 de 95, que determina o uso da rede pública de telecomunicações para acesso à internet. Essa norma, editada pelo Ministro de Estado das Comunicações, tinha a função de estabelecer todos os aspectos regulatórios relacionados ao acesso à internet. Inclusive, para quem se recorda ainda, para quem viveu essa realidade, desde os primórdios, quando a internet no Brasil estava disponível através de acesso discado. Desde aquela época, já se discutia efetivamente quem deveria controlar e regular a internet. E isso, essa discussão, vem sendo feita desde então. Claro que, além do acesso à internet, nós temos também a disponibilização da infraestrutura física e lógica que permite que esses provedores de acesso à internet possam prover o serviço de acesso à internet. Estamos falando, aí no caso, das empresas de telecomunicações, que são as detentoras de toda a infraestrutura física e tecnológica que permite o tráfego dos dados. Estamos falando de servidores, cabeamentos, estamos falando de tecnologia de comunicação e informação. disponibilizada por essas empresas, por essas provedoras da conexão à internet e, efetivamente, disponibilizada para o cidadão ou para o provedor de acesso, caso a internet seja acessada através desses elementos. No início, quando a internet começou a ser comercializada no Brasil, assim que ela passou a ser disponibilizada comercialmente à sociedade brasileira, tinha-se a necessidade de você ter um provedor de infraestrutura de telecomunicação e um provedor de acesso à internet. Talvez muitos que estejam assistindo devam se recordar disso, mas você precisava contratar o serviço de ambos, o provedor de internet e o provedor dos serviços de conexão. Hoje já não há mais essa necessidade. Evidentemente que ainda existem os provedores de acesso à internet. Mas, com a evolução da própria legislação infralegal, inclusive, de regulação do acesso à internet e da conexão, houve uma simplificação e as próprias empresas de telecomunicação já podem oferecer o acesso direto. Inclusive, sendo elas o papel, exercendo elas o papel de acesso à internet e de conexão à internet. que são elementos que nem sempre se confundem. Isso facilitou ainda mais o consumo de internet no Brasil. De maneira tal que, associada a uma evolução também de tecnologia, de infraestrutura de telecomunicações, nós passamos a ter a internet banda larga. Essa foi, talvez, a maior modernização desse sistema de acesso e conexão à internet. O acesso e a conexão, através do provimento de serviço de banda larga, potencializou de forma absurda o consumo de internet no Brasil e no mundo inteiro. E, não somente isso, a banda larga passou de terminais fixos, informatizados, para terminais móveis. Estou falando dos aparelhos de celular. Hoje, nós temos também banda larga disponibilizada através de aparelhos de telefone celular. Como todos sabem, com discussões cada vez mais frequentes, inclusive discussões recentes sobre a possibilidade de estabelecimento de franquia de dados no acesso à banda larga móvel. Discussões acaloradas, com aval, em algum momento, de agência reguladora, no caso, a Anatel. Com aval, em um determinado momento, de ministro de Estado das Comunicações. Mas, com grande resistência da sociedade. Independentemente da opção que o Brasil faça, esse é um assunto que ainda vai render muita discussão, haverá consequências econômicas. Estamos falando de contratos, contratos públicos realizados entre o Estado e as empresas de telecomunicação, que têm seu custo econômico, têm seu valor econômico. E tudo isso, de alguma forma, será ponderado para o provimento de acesso à internet. À medida em que a sociedade vai consumindo cada vez mais internet, de outro lado, o governo vai oferecendo cada vez mais serviços à disposição da sociedade através da internet. Talvez o exemplo mais marcante de governo digital seja aquele realizado através da Receita Federal do Brasil. É impressionante a evolução da governança digital, do Estado digital, com relação à declaração de imposto de renda. Talvez muitos ainda se recordem, e eu sempre chamo essa memória à tona, justamente porque a tecnologia avançou muito rapidamente nos últimos anos. Então, não seria demais imaginar que ainda temos telespectadores que tenham vivido essa realidade. Muitos devem se recordar que, inicialmente, a declaração era feita através de postos de recolhimento de formulários imensos, que somente profissionais muito gabaritados e qualificados, muitos contadores, advogados, tributaristas, tinham condição de assessorar. Daí, migrou-se para o estabelecimento de programas computacionais, softwares, que auxiliavam o cidadão contribuinte na declaração do seu imposto de renda. Mas, ainda assim, era necessário gravar esse conteúdo em uma mídia, um disquete, e entregar impostos de recolhimento da Receita. Rapidamente se evoluiu para o acesso discado através da internet. Já se tornou possível, o Estado disponibilizou, através de um estudo bastante eficaz de segurança de dados e de eficácia do serviço digital, passou a permitir que a declaração fosse transmitida para a Receita Federal. Essa transmissão, inicialmente, acompanhou a compatibilidade tecnológica da época e evoluiu com essa mesma compatibilidade tecnológica. À medida em que nós tivemos banda larga disponível para a população, a internet passou a ser possível de ser declarada e transmitida através do computador. E agora, mais recentemente, nós temos aplicativos em dispositivos móveis, celular ou tablet, através dos quais nós conseguimos fazer a declaração. E veja o interessante. A profusão do serviço digital é de tal forma intensa que até mesmo backup na nuvem nós podemos fazer na declaração do imposto de renda. Você começa a preencher o seu imposto de renda no tablet, não consegue terminar no seu dia? Não tem problema. Você salva, essa informação vai para uma nuvem e depois você estabelece o acesso em qualquer outro dispositivo que você tenha instalado esse aplicativo. São as maravilhas da tecnologia a serviço da cidadania e do governo digitais. Claro que, mais uma vez, respondendo a pergunta novamente da aluna, à medida que a tecnologia passa a ser consumida pelo cidadão, os criminosos de plantão passam também a ficar de olho nisso. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós somos vítimas, todos nós somos vítimas em potencial ou em concreto, caso alguém já tenha sido vitimado efetivamente, ter criminosos que atuam através da internet. Temos mais uma pergunta agora de uma telespectadora. Vamos ver. Eu queria saber se a tecnologia digital exige um ramo específico do direito para estudar as relações jurídicas. Bom, Renato, respondendo objetivamente, não há necessidade de um estudo específico na construção científica do panorama jurídico, das ciências jurídicas, não há necessidade de um ramo específico. Estamos falando, naturalmente, da justificação possível para a existência de um direito digital. Não há essa necessidade. Na verdade, nós vamos ver ao longo do curso, hoje você elencar o direito digital como um ramo autônomo dos estudos da ciência jurídica seja talvez bastante ousado, justamente porque a tecnologia já está fundida as relações humanas em todos os espectros de atuação do indivíduo. Todos os ramos de atuação, todas as facetas de manifestação humana na sociedade podem e devem se realizar através de tecnologias digitais. Eu não digo só a internet, tecnologia de um modo geral. Isso, naturalmente, que traz consequências para cada ramo de atuação do direito. Se nós temos uma relação entre um empregado e um empregador, em que há uma tecnologia, como há, de fato, há uma tecnologia inserida no meio dessa relação, um computador que seja, um tablet, um telefone celular com acesso à internet, e, em função dessa relação entre empregado e empregador, surge um conflito qualquer na tecnologia digital, manifestou-se de forma a atrair algum ramo do direito para aquela discussão. Esse ramo é um ramo específico do estudo das ciências jurídicas? Não necessariamente. Pelo contrário, é muito provável que esse ramo seja um ramo de atuação clássico, direito do trabalho. Naturalmente, que a depender das peculiaridades do caso, a gente tenha que trazer alguma discussão muito específica do direito digital. Mas, de um modo geral, é mais provável que a discussão seja associada àquele ramo já tradicional do estudo das ciências jurídicas. Direito do trabalho, direito penal, direito administrativo, o direito civil, propriamente dito, direito do consumidor, todos os ramos de estudo do direito se relacionam, de alguma forma, às ações humanas. E isso nem sempre é objeto de estudo específico do direito digital. Claro que, por outro lado, você pode trazer o direito digital para todas essas discussões. Não há nenhum problema nisso. Mesmo porque, hoje, com a interdisciplinariedade do próprio direito digital, com outras matérias, outros ramos do direito, você tem uma necessidade de um olhar diferenciado. Ora, nesse exemplo que eu dei, e se, eventualmente, o empregado tenha cometido algum ilícito, ainda que seja um ilícito penal, mas dentro do horário de trabalho, para citar um exemplo, utilizando-se de instrumentos de tecnologia disponibilizados pelo empregador a esse funcionário, naturalmente que, somente nessa questão hipotética, nós teremos aí direito penal envolvido, nós teremos o direito digital, sem sombra de dúvida, o direito trabalhista e, talvez, até o direito do consumidor, na eventual hipótese em que aquele crime tenha impactado um consumidor. E todas essas discussões entre os vários ramos do direito e das ciências jurídicas envolvidos, nós podemos ter alguma necessidade de importar conhecimentos específicos do direito digital para aquela discussão. Dentro desse contexto ainda, utilizando-se desse próprio exemplo, suponha que nós tenhamos ali a necessidade de quebrar sigilo de dados, de obter informações muito específicas com relação aos acessos e às conexões que aquele funcionário fez. O direito digital apresenta disciplina própria para isso. Disciplina estabelecida pelos marcos regulatórios que incidem sobre o uso da internet no Brasil. Daí a necessidade de, mesmo em uma discussão de competência jurisdicional, afeta aos tribunais trabalhistas, nós tenhamos que invocar o direito digital para dentro dessa relação. Muito comum e cada vez mais recorrente esse tipo de circunstância. Daí, talvez, a necessidade de se discutir, ou melhor, rediscutir a autonomia do direito digital. Estamos caminhando para uma realidade da própria tecnologia. Não sei se todos sabem disso, mas a tecnologia, ela é desenvolvida, naturalmente, que é para um consumo econômico, mas ela é desenvolvida de maneira que, com pouco tempo após o seu lançamento, após o seu surgimento, ela esteja de tal forma incorporada às relações humanas, que nós nem sequer nos lembremos mais de que estamos utilizando um aparato tecnológico. Exemplo clássico dessa situação é a tecnologia que permitiu as telecomunicações. Chegamos a um determinado ponto da evolução científica da humanidade em que não se discute mais a maravilha das telecomunicações. Todos usam, já temos gerações que nascem já sabendo utilizar, por instinto e por observação de adultos, já sabem utilizar ou compreender os conceitos básicos de utilização de telecomunicações. Nós não discutimos mais a potencialidade, a instrumentalidade, a tecnologia por trás de uma ligação de celular. Não discutimos isso mais. Nós nos atemos à discussão sobre as maravilhas do dispositivo que realiza aquela ligação. E mesmo isso, já está perdendo sua razão de ser. Basta observar, com a evolução tecnológica, com o progresso científico, cada vez mais dispositivos celulares acessam à internet. Não se discute mais se um certo dispositivo acessa ou não à internet. Simplesmente compramos um sabendo que ele vai acessar. É como se fosse um pré-requisito, um pressuposto daquela tecnologia. Não há mais que se considerar se acessa ou não à internet. Você não chega mais numa loja e você pede um celular e pergunta. Ele acessa a internet? Ele tem essa funcionalidade? Porque todos, praticamente todos hoje, têm essa condição. Ainda que o acesso dependa de um terceiro envolvido, que é uma operadora de telecomunicações, o fato é que aquele dispositivo já é fabricado e distribuído e comercializado no varejo, na sociedade, na economia nacional, de maneira que ninguém questiona mais. Isso traz uma reflexão também sobre o direito digital. Até que ponto nós vamos insistir na discussão sobre o direito digital como ramo autônomo do direito? Essa é uma discussão válida? É uma discussão necessária? Essa é uma discussão pertinente? Não tenho a menor dúvida de que sim. Ela é discussão válida, necessária e pertinente. Sobretudo porque nós precisamos direcionar os estudos sobre a ciência jurídica relacionada à tecnologia. O direito digital evolui à medida que a legislação evolui, que a jurisprudência evolui. E nós sabemos que marcos regulatórios cada vez mais comuns estão surgindo. O marco civil da internet foi um dos principais. Hoje ainda é o principal instrumento legislativo que disciplina o direito digital. Mas não é o único. Estamos discutindo o marco regulatório de proteção de dados. Ainda que a proteção dos dados pessoais não seja algo associado especificamente à internet. Mas o fato é que a tecnologia já foi incorporada a esse tipo de serviço. Hoje, quando se fala em Big Data, quando se fala em processamento de dados em massa, em larga escala, quando se fala em tratamento de dados, coleta de dados ou armazenamento de dados, ninguém questiona mais que é feito através de tecnologia digital. Já houve uma fusão desse conceito. Então, naturalmente, que esse marco regulatório de proteção de dados pessoais que vier, ele necessariamente estará inserido no âmbito da tecnologia digital. No âmbito também de uma discussão sobre o direito digital. E, possivelmente, será o segundo grande marco regulatório a fomentar os estudos de direito digital que se tenha. Mas, enquanto isso não ocorre, nós observamos as peculiaridades da tecnologia digital sobre outros ramos do direito. O direito penal talvez seja um dos mais comuns, um dos mais recorrentes, porque, infelizmente, nós estamos sujeitos a crimes. Primeiro elemento, de todo aspecto relacionado ao direito penal, efetivamente, se aquela conduta praticada através de tecnologia, através da internet, ela tem respaldo legal penal. É crime ou não é crime? Primeiro elemento. Claro que as autoridades públicas relacionadas à perseguição penal, elas vão sempre tentar enquadrar, classificar a conduta humana dentro do espectro normativo penal já existente em vigor. Não que isso seja tarefa fácil. Pelo contrário, não é fácil. Eu diria que é uma tarefa hercúlea, justamente em função da falta de sincronização, de sincronismo entre a legislação penal e a realidade tecnológica digital. Lamentavelmente, nós temos essa dificuldade de acompanhar. O legislador não consegue acompanhar a evolução tecnológica. Isso não é um fenômeno somente no Brasil. O mundo inteiro enfrenta essa dificuldade, infelizmente. Mas nem por isso o legislador, ou melhor, o poder judiciário, pode se furtar a aplicar o direito, ainda que não dê a solução desejada pela sociedade, mas respaldada pela Constituição. Se a conduta não é crime, crime não é. E, naturalmente, que não haverá solução penal. Resta a vítima, ou suposta vítima, a recorrer de outros instrumentos do direito, como o próprio direito civil. Buscar uma solução em outro espectro de justiça, mas não na justiça criminal. Infelizmente, essa é uma realidade. E, com isso, nós temos evoluções lentas da nossa legislação, mas suficientes em grandes aspectos. Se, talvez, o direito penal ainda seja o direito mais descompassado com a evolução digital, nós temos o direito civil, que acompanha com grande potencialidade a evolução tecnológica, e aí, inserida a discussão do direito consumerista, e temos também o direito administrativo, em grande parte. Justamente porque, se a sociedade consome efusivamente a tecnologia, o governo deve acompanhar esse consumo, até para as suas finalidades públicas. Se há eficácia no setor privado para o consumo de serviços digitais, certamente que haverá para o consumo de serviços públicos. Por isso que nós temos um Estado bastante digital. O governo brasileiro é um governo digital. E nós temos previsões normativas relacionadas a isso. Previsões muito pouco exploradas, inclusive. Só para citar um exemplo. Decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as leis 10.048, de 2000, que dá prioridade a atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, também de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ora, o que esse decreto apresenta de mais efetivo? Um aspecto bastante interessante. Ele trata da acessibilidade digital para a pessoa portadora de algum tipo de deficiência. trata da possibilidade, ou melhor, da determinação de o Estado brasileiro prover serviços públicos especializados através da internet para essa categoria de cidadãos. Isso é uma evolução baseada numa sensibilização popular. Ora, como eu falei pouco, Se nós temos consumo do cidadão de serviços privados de tecnologia de acesso à internet, naturalmente temos que ter também esse mesmo consumo em patamar idêntico no serviço público. Daí seria uma afronta ao estatuto que protege pessoas com necessidades especiais de não lhes permitir o consumo e o acesso de serviços públicos através de plataformas digitais. que já existem com relação ao setor privado. Daí a necessidade de uma pequena evolução na legislação federal para viabilizar a acessibilidade digital de pessoas portadoras de necessidades especiais. Esse é apenas um exemplo. Temos outros mais. Na verdade, o direito digital, com relação à governança da internet, ele é extremamente rico em situações. Mas vamos nos ater apenas a alguns mais específicos. Claro que temos a necessidade de estudar segundo um conceito maior. O direito administrativo abarca uma necessidade específica de legalidade, moralidade, e impessoalidade. E nós temos a necessidade de trazer esses conceitos para dentro da discussão da reformulação legislativa pontual sobre o espectro digital. Mas nem por isso nós vamos ignorar o estudo do direito digital também para o direito administrativo. Temos mais uma pergunta? Vamos chamar? O que é direito digital e qual é a sua abrangência histórica? Pergunta desafiadora essa. Eu diria de uma forma bastante abrangente que o direito digital é o ramo do estudo das ciências jurídicas que busca compreender e oferecer respostas ao relacionamento entre a tecnologia e as ações humanas e o direito. É o ramo que criou-se a partir da necessidade de melhor compreender as especificidades das consequências do uso da tecnologia sobre as ações humanas, para si e perante terceiros. É o ramo que busca disciplinar esse conhecimento, busca refletir sobre essa percepção. E daí, como já dissemos, a necessidade do direito digital se relacionar com outras áreas do conhecimento jurídico. Não temos como isolar o direito digital. Na verdade, o direito não é sequer fragmentado. Talvez essa seja uma ilusão, ou melhor, uma proposta simplesmente acadêmica com o objetivo de facilitar o estudo e a compreensão do direito. Mas o direito é uno. Ele é apenas fracionado, segmentado, de forma pedagógica, para facilitar os estudos. Só que essa segmentação, essa fragmentação com relação ao direito digital, ela sofre um desafio duas vezes maior. Porque o direito digital estará presente em todos os ramos do estudo das ciências jurídicas. Não há um sequer que não dialogue com o direito digital. Todos os aspectos. Se formos falar de direito penal, direito marítimo, direito civil, direito do consumidor, se formos discutir o direito constitucional, como matriz de todos os estudos que daí decorrem, o direito digital estará presente. Seria ousado, talvez, eu diria até mesmo, indevido, buscar conferir autonomia científico-acadêmica para o direito digital. Claro que há especificidades do conhecimento normativo, jurídico, que o direito digital e somente ele devem disciplinar. Mas, ainda estamos falando de um sistema do conhecimento, um ramo do conhecimento embrionário. Ora, já tivemos a oportunidade aqui mesmo, na TV Justiça, de discutir o direito digital. E com um pequeníssimo intervalo de tempo, estamos voltando a tratar de um direito digital contemporâneo. Ora, uma evolução de dois, três anos atrás, até as datas mais recentes, para o direito digital significa uma transformação bruta. E assim daqui para frente. Como será o estudo do direito digital dois, três anos daqui para frente? Hoje, já discutimos, não mais aspectos menores da tecnologia, como responsabilidade sobre conteúdo publicado em sites ou em redes sociais. Não discutimos mais aspectos menores, juridicamente, como aquele relacionado ao local do crime. Já há farta discussão nesse aspecto. Nós estamos entrando numa era de desafios teóricos cada vez maior, especialmente para o direito digital. Como é que nós vamos discutir blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, machine learning, sendo aquele sistema da tecnologia que permite que as próprias máquinas, os robôs, os sistemas lógicos, os softwares, possam aprender sozinhos com o uso e o processamento de dados disponíveis a eles. Quais são as implicações jurídicas de um carro autônomo, de um veículo autônomo que não tem motorista? Quais são as implicações jurídicas do investimento em criptomoedas? Quais são as implicações jurídicas no âmbito das relações trabalhistas, da substituição de trabalhadores e de servidores públicos com relação a máquinas inteligentes? Sabemos que cada vez mais esses desafios surgirão. E não podemos aqui antecipar muito mais do que 2, 3, 4, 5 anos para frente, porque simplesmente não temos condição de antever o que a tecnologia produzirá nesse intervalo. Encerramos aqui a nossa primeira aula do nosso curso de Direito Digital Contemporâneo. Nessas horas que nós consumimos aqui com vocês, tratamos de alguns aspectos introdutórios. A relação entre sociedade e tecnologia, entre direito, sociedade e tecnologia. Discutimos também um pouco do que seria o Direito Digital, qual sua abrangência teórica, qual sua amplitude específica do conhecimento jurídico, do estudo das ciências jurídicas. Falamos também, de forma bastante singela, porém, precisa dos instrumentos normativos à disposição da sociedade brasileira, que fundamentam a estruturação das telecomunicações que permitem o acesso à internet. Falamos dos órgãos reguladores da internet no Brasil, sendo o principal deles o Comitê Gestor da Internet. Tratamos também da importância da evolução normativa para o governo brasileiro do espectro do Direito Digital para o fim de satisfação dos serviços públicos, cada vez mais através da internet. E é isso. Obrigado por sua audiência. Vamos à próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. A CIDADE NO BRASIL